Eles me odiavam porque eu era diferente, diz Neymato Grosso sobre ditadura militar. No fim de expediente desta sexta-feira, Dastubat, José Godoy e Luiz Gustavo Medina receberam o cantor Neymato Grosso. O artista lembrou a época da ditadura militar, falou sobre a relação com Cazuza e detalhou a reaproximação com o pai. O cantor Neymato Grosso foi o convidado do fim de expediente desta sexta-feira 19. O artista lembrou que era pi na época da ditadura militar e disse que era constantemente abordado pela polícia por ser diferente. Ele contou que chegou a ser preso e passou a noite na delegacia. Fui preso por vadiagem, porque tinha pouco dinheiro no bolso. A relação com o cantor Cazuza, que morreu em consequência da AIDS em 1990, também foi um tópico abordado pelo cantor. Ele contou que dirigiu o último show do compositor que deu voz a sucessos como exagerado e ideologia e detalhou que selecionou um repertório para expor o pensamento do artista. Quando os ensaios estavam chegando ao fim, recordou Neymato Grosso, Cazuza revelou que havia composto a música O Tempo Não Para, que fechou a última apresentação do artista. Eu disse para ele que nós iríamos encerrar o show com esta música porque, ao invés de fechar uma porta, ele abriria uma outra, afirmou. Mato Grosso ainda deu detalhes da reaproximação com o pai. Ele disse que o pai assistiu ao seu primeiro show solo. Ele tomou um remédio para o coração, assistiu ao show inteiro e, no final, ele disse para minha irmã que eu era um grande artista. Mas a gente não se aproximou quando eu virei artista. A gente se reaproximou muito antes, no auge da pobreza, quando eu era pia em São Paulo, contou. Obrigado por assistir nosso vídeo. Aproveite e curte e compartilhe nosso canal. E se você ainda não é inscrito, chegou a hora de se inscrever. Não deixe de acionar as notificações para não ficar de fora dos nossos conteúdos. Até a próxima!